Obrigado por lembrar, Danandé Sob o patrocínio de nós mesmos patredefesa.gmail.com Obrigado, é o nosso Pix Ajuda quem puder e dá uma força Bom, pessoal Eu queria já só passar Eu ia falar dessa questão aqui Do presidente que está ali no Amapá E falou dessa questão de MST e tudo mais Mas eu quero guardar isso Para a gente falar amanhã O pessoal tem me perguntado muito Sobre essa história de MST E o pessoal conversa muito Ah, porque a divisão e a esquerda Amanhã a gente vai falar sobre isso aqui Sem, de sabor Questão técnica Eu só vou falar aquilo que eu conheci como experiência E até falei um pouquinho lá na live de membros E eu acho o seguinte É importante que as pessoas tenham várias visões Diferentes de mundo Mas eu vou dizer uma coisa Eu gosto de ser confrontado sempre com a realidade E a realidade é que constrói Não, eu não vou querer chamar de convicções Mas ela constrói o meu entendimento E o entendimento é sempre uma fotografia da realidade no tempo O entendimento não pode ser histórico Por isso que eu digo Por isso que eu digo que A pessoa se basear muito Muito Daquilo que fala Ou daquilo que pensa Baseado em livro Você está simplesmente Retratando a fotografia De quem escreveu aquilo No tempo E na tecnologia Que aquilo foi Que aquilo aconteceu Tem certas coisas Tem certas coisas Por exemplo Quando você está falando Principalmente do ambiente político Você precisa observar a realidade Na fotografia do tempo atual Por exemplo Qual é o maior problema Que nós temos hoje Com esse Supremo Que aí está O Supremo Federal Atual Ele é uma fotografia Construída Olha só o que eu vou te falar aqui Ele é a fotografia De um retrato De um processo político De 40 anos De domínio de esquerda De um domínio comunista No pensamento De um domínio Onde hoje as pessoas Tentam até relativizar E colocar em pesquisas Por exemplo Que um cara Que se envolveu Em todo tipo de problema Que o seu principal parceiro Que era o Palocci Disse que tinha uma conta Com bilhões E atua porque tem Um problema de vício Vai dizer que o brasileiro Está dando 50% de voto Para o cara Então Isso é uma fotografia Do passado Ninguém cai mais nisso A fotografia real É o que nós vimos No mês passado É o que nós vimos Em setembro A fotografia real É o presidente Bolsonaro Visitando lá O estado do Amapá E uma multidão Esse é o termômetro É uma multidão Aplaudindo E oito gatos pingados lá Que são pagos Para fazer aquilo Gritando coisas Sem sentido Chamando o cara Desenocido Então assim Não dá Não dá Para eu No auge Da minha experiência Querer conceber E aliás Eu já tinha falado isso De forma muito Estou até adiantando o assunto Conceber Que aquilo que eu vejo No mundo real É mentira E aquilo que uma pesquisa Paga por um banco Associado ao Partido dos Trabalhadores No estado do Piauí Que conduz Todo um processo De difamação do governo De desestabilização Da unidade federativa Do Brasil Para desestabilizar o governo E que paga uma pesquisa 250 mil reais Mas porra Eu preciso Eu teria vergonha Eu pediria desculpa Hoje Se eu tivesse dito Olha pessoal A pesquisa está dando 48 para o Lula E dar 30% Para o Bolsonaro Eu tinha que pedir perdão Hoje E eu disse isso em dezembro Porque eu disse O que nós falamos em dezembro? Quando chegar em janeiro Que for obrigado Obrigado a apresentar Quem pagou a pesquisa Como ela foi feita E quanto ela custou Vai cair a casa E aí foi o que aconteceu Essa pesquisa Agora para quem não sabe Foi paga por um banco Que teve toda a diretoria Lá envolvida Com a questão da Lava Jato O pessoal Foi parar Onde foi parar Vocês já sabem Associado Do governador Do Piauí Com contratos Com o Estado Com contratos Com o governo petista Que estatística Você espera sair dessa? Entendeu? Então assim As pesquisas Eu não estou dizendo Que o cara fez Uma pesquisa errada Eu estou dizendo Que eles modificam E moldam A forma com que A pesquisa vai ser feita Para que o resultado Seja o que eles querem Por exemplo Algo que Ninguém te falou Nessa história De que o presidente Bolsonaro tem Menos de 30% É que Só se atreveram A proferir o voto Menos da metade Das pessoas 60% Nem disse Em quem vai votar Entendeu? Então os números Muito fugazes Para a gente discutir Então vamos tranquilo Nisso Que Eu vou dizer uma coisa A realidade É inegável Tem uma frase Que hoje é clichê Mas eu falo Essa frase Tem uns 20 anos Que é Contra fatos Não existe argumento Qual é o fato? O fato é que Nos últimos dois anos De forma Orgânica As pessoas Simplesmente Por desejar Um Brasil melhor Desejaram em as ruas E foram aos milhões De verde e amarelo Para pautas Que constroem o Brasil E quando a pauta Organizada Paga O famoso Quase que um tráfico pago Como a gente usa Na área de marketing Foi para Foi para As ruas Não bota duas mil pessoas Então não dá Para você Se embalar Nesse tipo de ritmo Agora eles são Mais organizados Tem muito mais dinheiro Guardaram muito No passado Tem financiamento externo Existe muito recurso Para isso São organizados Em sindicatos Em associações E tudo mais Algo que a direita Não tem Então assim Fica tranquilo Que a gente já ganhou Em 2018 A gente precisa saber Administrar Mas eu quero Falar algo Mais E eu vou ver Se a gente falou Na live de membros E tudo Ou eu guardo Para a gente falar Amanhã aqui Deixa eu estar Um pouquinho melhor Porque às vezes Eu até me exalto Um pouquinho Aqui Gosto também Dessa frase Aqui o Roque Drigo Coloca O óbvio Só é óbvio Para o olho preparado Olá amigos Do canal Pátria e Defesa Sejam todos Bem-vindos Essa aqui É a Curtas Do Pátria e Defesa O nosso canal Olha Com análises Bem mais Reduzidas Aqui para você São vídeos Com até Cinco minutos Ali De análises Bem objetivas Sobre pontos Específicos Das nossas lives Que nós debatemos Diariamente Ali Por mais de duas horas Por dia Aqui no canal Curtas do Pátria Você verá isso De forma compactada Com recortes Ou vídeos originais Com até cinco minutos De duração Para que você possa Aqui Acompanhar esse trabalho Para isso Eu pedir para você Olha Nesse momento Você chega junto Dá uma olhada Aqui do lado Essa é a sua página Aqui você se inscreve E aperta aqui No botão do sininho E marca todas Pronto Você já fez isso Agora é só curtir E compartilhar com os amigos Te espero todos os dias Aqui Com vídeos Às sete e quinze da manhã Ao meio dia E quarenta e cinco Às quinze e quarenta e cinco Às dezessete e quarenta e cinco Ou em qualquer outro Horário aqui Mas de três a quatro Encontros diários Nós teremos aqui No canal Curtas do Pátria Te espero aqui Um forte abraço a todos E fui Tchau 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 Tchau